salve salve senhoras e senhores tudo certinho por aí tudo mesmo espero que sim eu sou Márcio Oliveira seja bem-vindo bem-vinda ao canal play android e neste vídeo compartilho com você cinco top novos recursos que chegaram para o whatsapp em 2023 que eu já estou utilizando aqui isso mesmo então vem comigo conhecer esses novos recursos deixe aquele like e seja feliz não custa nada deixar o like meu brother é então vamos para o primeiro recurso de hoje senhoras e senhores primeiro recurso que eu gostei bastante aqui começar para você é a possibilidade de você salvar uma mensagem dentro de um bate-papo com conversas temporadas ativadas é isso mesmo olha só eu tô aqui ó vou entrar aqui no contato com o Márcio como vocês podem observar aqui antes eu tô aqui em mensagens temporárias ou seja essas mensagens ela vão apagar com o tempo determinado que foi imposto lá que foi colocado certo bacana mas eu vou entrar aqui e eu posso salvar então uma conversa com esse cidadão aqui por exemplo essa última mensagem que eu enviei aqui ó eu clico sobre ela e já vai me parecer esse novo íncone aqui aqui em cima na parte superior que é a possibilidade eu só clico sobre ele já a possibilidade de salvar aquela mensagem ali dentro dessa conversa né então ficou ali o íncone ali significando que essa mensagem está salva é e para mim ver essa mensagem que ficou salva aqui nesta conversa é só eu clicar sobre o nome do contato que eu estava conversando e ir até a opção mensagens salvas na conversa olha só vai ficar ali então a mensagem é salva tá olha só clico ali já te leva direto lá pra conversa bacana agora mostra pra você a opção de editar mensagens enviadas isso mesmo mandou a mensagem lá escreveu errado quer apagar alguma coisa aquela mensagem quer editar aquela mensagem que você acabou de enviar então tem a possibilidade agora vou mostrar aqui pra vocês eu vou mandar aqui um oi tudo bem tá e eu vou editar essa mensagem aqui olha escrevi ali enviei mensagem me arrependi deve ter escrito alguma forma errada ali quero editar essa mensagem que eu faço eu clique seguro sobre a mensagem que eu enviei e agora eu venho até os três pontinhos aqui em cima e vou ali na nova opção editar e qual ali eu consigo fazer a edição da mensagem aqui está corrigindo essa mensagem e está clicando nesse botãozinho verde aqui de confirmar prata e reenviando a mensagem novamente de uma forma editada bacana né bem legal essa possibilidade de você fazer aqui também as edições de mensagem cuidado a utilizar este novo recurso pois ele é bem polêmico e pode dar o que falar aí principalmente se você for um casal é principalmente porque é o recurso de bloquear e ocultar conversas no whatsapp é isso mesmo ele bloqueia uma conversa que só você pode abrir através impressão digital com sua impressão digital e e esconde essa conversa aqui no seu whatsapp eu vou mostrar pra você se diga só vou pegar que meu cobaia que é o março livreira ea gente vai bloquear essa conversa aqui e ocultá-la você vem aqui no nome do cidadão do contato e aqui você vai até a nova opção que se chama bloqueio de conversa entra aqui aí é só você ligar essa chavinha aqui pra você é bloquear a conversa com impressão digital cliquei ali olha só já me pedi para confirmar aqui a impressão digital para bloquear eu uso aqui então impressão digital e muito bem a conversa foi bloqueada ela será exibida como bloqueada na aba conversas muito bem aqui vou abrir a conversa tá ela entrou aqui no campo ou seja na categoria conversas bloqueadas note que agora pessoal aqui na minha categoria de conversas essa conversa com o março livreira com o cobaia lá sumiu daqui né não existe mais aqui sumiu então quem pega no celular vai ver aqui somente é outras conversas mas aquela conversa que eu bloqueei ela ficou ocultada aqui da minha lista de conversas pra mim verificar essa conversa basta eu segurar sobre a tela deslizar para baixo aí vai aparecer lá conversas bloqueadas eu posso entrar ali aqui uso o meu pressão digital e aqui eu vou ver então a conversa com o meu cobaia ali com o março livreira que foi bloqueada vai ficar aqui dentro beleza e para mim desfazer essa conversa desocultados bloquear essa conversa eu entro aqui na conversa vou até o nome do cidadão vem até bloqueio de conversa clico ali e desligo aqui tá daí ela já volta lá para a tela inicial da categoria de conversas então cuidado a utilizar esse novo recurso aí o whatsapp ganhou a possibilidade de colocar novas fontes de escritas nas fotos que você envia para seus amigos nas fotos que você envia no seu status é isso mesmo eu vou abrir aqui a conversa e vou clicar aqui na minha câmera tá e vou tirar aqui uma foto ou eu vou lá na minha galeria vou que na minha galeria peguei uma foto aqui peguei aqui a foto na galeria e agora eu vim aqui no editor de imagem que aqui em cima dessa parte superior aqui eu vou ali no modo fonte né na letrinha de clico ali e como vocês podem notar existem outras novas fontes aqui que eu posso estar utilizando fontes essas de escrita né olha só que bacana coloquei ali e aqui você já pode estar trocando então a escrita são oito novas fontes de escrita que você pode estar adicionando aqui neste novo editor de imagem do seu whatsapp não se engane agora chegou a possibilidade de você fazer uma videoconferência em grupo em grupo é dentro do grupo muitas pessoas estão confundindo essa nova função com aquela função antiga que tinha no whatsapp que você poderia convidar participantes dentro de uma conversa dentro de uma videoconferência agora não esse novo recurso pessoal é existe dentro do grupo é você tem um grupo do whatsapp entra no grupo do whatsapp para você ver olha só vai aparecer ali em cima a câmera aquela câmera de videoconferência uma vez que você clica sobre ela ela origina uma chamada em grupo você pode chamar os participantes do grupo a essa possibilidade você pode fazer então uma videoconferência dentro de um grupo é um grupo da família um grupo de amigos um grupo do futebol e outros grupos aí né você pode fazer uma videoconferência com pessoas que talvez nem estejam na sua lista de contatos né porque às vezes vai ser porque às vezes a gente entra em grupos que são grupos grandes né e muito daqueles integrantes do grupo não pertence a nossa lista de contatos sendo assim você poderá originar uma chamada então dentro desse grupo com essas pessoas que talvez você nem venha conhecer nova função do whatsapp grupos e é isso então vou ficando por aqui espero é claro que você tenha gostado desse vídeo se gostou deixa aquele joinha aí pra gente diga pra mim qual desses cinco recursos você mais gostou ou qual desses recursos você já está utilizando no seu whatsapp beleza diga pra mim lá nos comentários daqui a pouquinho tô descendo lá pra conferir eu tô indo nessa mas amanhã às 19 horas estarei aqui de novo deixe seu like seja feliz se é novo por aqui se inscreva meu brother é isso mesmo temos vídeos aqui todos os dias a partir das 19 horas eu te espero amanhã fique com deus sempre valeu e aí e aí